Em Natal, quase 5 mil títulos de eleitor estão suspensos e mais de 77 mil cancelados. Na terceira reportagem da série Eleições Gerais de 2022, nós vamos trazer detalhes de como regularizar o documento pela internet, sem precisar sair de casa. O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte convoca os eleitores com pendências junto ao órgão para regularizar a situação com antecedência, evitando no futuro o congestionamento de acesso no portal da Justiça Eleitoral. No Rio Grande do Norte, são 17.747 títulos suspensos e 365.739 cancelados. Em Natal, 4.906 títulos estão suspensos e 77.315 cancelados. Em qualquer uma das duas situações, título suspenso ou cancelado, o eleitor deve acessar o site www.tre-rn.jus.br. Todo o nosso atendimento, que antes era feito em cartório, ele agora é feito pela internet. Então, o eleitor deverá procurar o site do TRE e lá nesse site existe um íconezinho chamado de atendimento remoto. Ele clica lá e tem uma série de instruções de como ele deve proceder. No caso das pessoas que precisam só regularizar, que tem alguma multa pendente, ele vai entrar lá e vai emitir a sua guia de multa. Vai dizer que ele está com débito, ele emite a guia, paga e envia para o cartório eleitoral por e-mail ou por WhatsApp. No caso do Tribunal do Rio Grande do Norte, nós temos também no site uma lista com todos os telefones de WhatsApp, telefones e e-mail de todas as zonas eleitorais do Estado. E lembrar que cada município tem uma zona eleitoral a que está vinculada. Quem teve o título cancelado deverá fazer o alistamento, ou seja, solicitar o documento como se fosse a primeira vez. Se ele tiver multa também, ele vai fazer esse procedimento que eu falei anteriormente. Ele vai expedir a guia de multa e vai pagar. Além disso, ele vai entrar lá e preencher o seu requerimento de alistamento eleitoral. E nesse requerimento ele vai precisar juntar uma cópia do seu documento de identificação com foto, um comprovante de residência e também uma selfie. A selfie ele vai tirar, colocando o seu documento de identificação ao lado do seu rosto, de forma que a gente veja de forma legível que aquela pessoa que está no documento de identificação é a mesma pessoa da foto. Vai enviar para a gente. Se ele for do sexo masculino e tiver também com débito, com serviço militar, ele também tem que colocar o comprovante de serviço militar, a não ser que ele já tenha tirado o título anteriormente. Feito isso, ele envia, o cartório vai fazer análise um, dois ou três dias após e vai dar a resposta para ele. Mas fazendo isso é fácil porque regulariza imediatamente. Tchau. 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 Tchau.